Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Victória 2 aqui, jogando com a China, muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, é o seguinte, tá? O primeiro episódio, muita gente falou que ele foi rápido demais, que eu fiz muito corte, que, enfim, tava muito rápido. Então, dado o respaldo de vocês, eu vou tentar ir um pouco mais devagar com ele. Eu não tinha percebido esse exército aqui. Vamos buscar ele ali. Eu confesso que eu não tinha percebido. Dado o que vocês acharam rápido demais, eu vou tentar dar uma desacelerada. Vamos diminuir a quantidade de cortes que vai ter por vídeo. Vamos diminuir tudo aqui. Vamos ver essas coisas aqui dentro. Vocês podem vir pra cá. Acho que é exatamente completo daquele exército ali. Galera, é o seguinte, tá? O que é isso? Population Growth. Population Growth. Por um ano. Qual é a diferença? Deu não gastar os 20k ou deu gastar os 20k? Acho que vai ter outubro, acho que vai ter julho. Ah, essa é a diferença. Duração. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Olha só. No último episódio, nós fizemos um monte de coisa só pra conseguir derrubar o Japão, né? E pegar esse estado aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos considerar Beijing aqui, por exemplo. Que é uma nação, que é um dos meus estados mais populosos. É o meu estado mais populoso, na verdade. Vamos considerar o estado inteiro aqui. Olha só o Literacy desse lugar. Não chega a 5%, tá vendo? O Literacy é essa coluna aqui, galera. Não chega a 5% em hipótese nenhuma. Pra nenhum tipo de população aqui. Olha essa região aqui. Vamos considerar aqui. Vamos considerar de Kansai inteiro. Olha só. Entendeu? A população do Japão, ela é muito mais literada do que a população da China. O que que isso significa? Significa produzir mais research points. O que que isso significa? Significa conseguir passar as reformas mais rápido, pra eu conseguir o externizar, tá? Então, eu tenho um plano aqui, galera. Mas, pra conseguir fazer o meu plano, eu preciso pelo menos passar uma reforma, que é essa reforma aqui. Olha só. Acho que é essa reforma aqui. Exatamente, é essa reforma aqui. Quando conquistando, você ganha 25% de bônus, de versus bônus, tá? Basicamente isso. Então, eu preciso pegar pelo menos isso aqui. Pegando isso aqui, a gente pode ir pra cima desses caras. Eu vou aproveitar e criar mais exército, porque eventualmente nós vamos precisar. Nós estamos no segundo colocado. O primeiro colocado, incrivelmente, é um dos nossos puppets aqui. Um dos nossos amiguinhos. Vamos criar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais uma cavalaria, perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais uma cavalaria, perfeito. E, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E mais uma cavalaria. Eu acho que eu criei nessa região aqui sem querer, completamente sem querer. Não era a minha intenção. Mas tudo bem. Não dá nada. A gente consegue lidar com isso aí depois. Esses caras estão sendo criados. Aparentemente, o liberal e o liberal estão ganhando força. É normal que isso aconteça. Então, é isso. Galera, infelizmente, agora não tem muito o que fazer a não ser esperar. Nós precisamos esperar agora. Eu tenho quase certeza que eu criei exércitos ali. Dado que eu tenho quase certeza disso, eu já vou mandar, inclusive, esse navio pra cá. Que provavelmente a gente vai ter que tirar algum exército ali. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Eu sei, fez descrédito nos otomanos. A Espanha aumentou a opinião deles com a Coreia. Ok. Coreia, e aí? Vamos ser amigo? Cruise Relations. Sabe, assim, eu só precisei desse negócio aqui, Coreia. Mas não é minha intenção te atacar. Nunca foi. Inclusive, eu estou pensando em devolver seu território de alguma forma. Eu não consigo, tá? Se eu conseguisse, de fato, eu ia devolver. Esse território aqui... Bom, provavelmente o literense dessa região aqui também é melhor do que o chinês. Não muito, né? Não muito, pouco melhor. Uma das coisas que eu quero ver, aqui na eficiência administrativa, esse cara tá aqui, aqui já tá com 80%, eu já posso tirar ele dali. Vou colocar aqui, primeiro. Vou encorajar burocratas aqui. Ver se isso vai acontecer. Ah, tá subindo bem devagar, né? Bem devagar. Tô com vontade de encorajar clergyman. Pra aumentar exatamente o literense da nossa população. Galera, eu vou fazer isso, sabe por quê? A gente já tem muito dinheiro, eu não preciso de mais do que isso. Vou colocar esse cara aqui e vamos colocar pra ele encorajar clergyman aqui. Mas eu vou continuar com o budget no máximo aqui pros administradores pra ir aumentando gradativamente a eficiência administrativa desses caras. Mas enquanto isso acontece, vamos aqui na população, eu quero ver quantos clergyman estão aumentando. É, tá subindo a quantidade de clergyman, tá vendo? E esses caras são os responsáveis pelo literense em cada nação, tá? Em cada estado, em cada... Em cada país, vamos dizer assim. Quantos porcentos de clergyman nós já temos aqui? 1.3, eu não posso subir isso porque tem uns 3, 4% de clergyman. Já que isso aqui é o lugar mais populoso, ainda vai tá bem longe de ser a quantidade ideal pra China. A China tem muita população, galera. A gente começa com 54 milhões, tá? É muita coisa, sério. É muita coisa. Isso tá meio errado. Tirar dois desses caras aqui, perfeito. Você vem pra cá, falta um cara pra você. Vou pegar aqui, tirar um cara, perfeito. Esse cara também vem pra cá, ok? Pra esses caras saírem pra lá, pra gente ir finalizar eles. Então, finalizei mais um exército de 30K. Esse exército aqui também está errado. Um aqui, um, dois, três, perfeito. 30K vem pra cá, então sobrou 12K aqui, provavelmente nos outros lugares aqui. Eu sabia que a gente ia ter que embarcar esses caras. Só você? Não, tem um cara ali do outro lado. Uou, errei bem a conta aqui. Acho que nesse meio tempo você consegue... Passar até aqui. Deixa eu tirar esse cara, fazer merge em vocês. Você vem pra cá, na verdade. Nós vamos pegar esse exército aqui e passar pro outro lado. Vai ser isso. Ok, você venha pra cá. Bora que o Japão não esteja querendo me atacar ali, né? Sim, eu estou rodeado por japoneses aqui, por exércitos japoneses. Então, isso dá um certo medo. É, mas eles não parecem ter muitos exércitos, né? Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. E lembrando que nosso tratado de paz também vai até novembro de 44. Eu não acho que eles vão quebrar o tratado, simplesmente. Aqui faltam quatro infantarias. Estou construindo esses exércitos? Não, então vamos construir aqui. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Vou construir mais um exército. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. E uma cavalaria. Ok. Vou continuar aumentando a minha quantidade de exércitos, galera. Porque esse cara aqui é o número um. Ele tem 136 de força militar, tá? Então, se a gente quiser bater nele em algum momento, a gente não vai conseguir. Basicamente isso. Por isso que eu estou tentando aumentar a quantidade de exércitos que eu tenho. Vamos aqui na política. Quase com a quantidade de pontos necessários para pegar isso aqui. Ah, o custo para as reformas econômicas é mais caro do que o custo para as minhas reformas militares. Hum, interesting. Eu preciso muito dessas dúvidas. Que forem no Apple também seria maravilhoso. Porque, além de me dar research bônus quando conquistando... Ah, caramba. Me dá progresso na civilização mais 10. Ah, mesma coisa que o outro. E defesa de unidade mais 10%. Isso aqui dá organização. Isso aqui dá o quê? Ativa aquilo ali. Que é a construção de forte. Ok. Office training dá o quê? Militar staff? Não. Army training. Eu tenho que pegar os dois primeiros. Não tem jeito. Esses dois primeiros são os melhores. Quando eu estou conquistando... Eu ganho 25% a mais. Os três primeiros, né? Esse aqui já não dá isso. Se não me engano... Não naval... Army training mesmo. Que é uma das coisas muito boas de se pegar. Porque você libera as primeiras unidades. Não é isso? Não. Não é você. Então é você? Isso dá militar staff. E isso aqui dá forte militar construção. Deveria ser foreign weapons. Ah lá. Ativa a tecnologia Flintlock Rifles. Flintlock Rifles, galera. É isso aqui que me permite construir... Cadê? Me permite construir infantaria. Tá vendo? Infantaria é o dobro de força. Tem o dobro de força do que essas unidades comuns que eu estou criando. Uma pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. Esse 30K vem pra cá. Ok. Eu coloquei pra ele criar meus generais automáticos. Então imagino eu que eles estejam fazendo isso. Coréia, e aí? Tudo bem? Vamos dar um increase the relations aqui, sabe? A gente é amigo. Só você que não sabe ainda. Não te contaram. Não tem mais exército sendo feito. E aqui eu só tenho 18K. Será que eu estou... Ah, aqui explica. Um exército parado aqui. Por favor, busque aqueles caras lá embaixo. Aqui tem alguma coisa? Aparentemente tem, né? Tem esses 3K aqui. Ué? Aqui tem alguma coisa? Tem também. Uau. Tem, 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 tem pra caramba. Você vem pra cá, você vem pra cá. Você vem pra cá, ok. Quero uns navios. Vocês vão pra cá buscar esses caras. Ok. Quando? Cadê meu navio? Vai chegar aqui. Entra lá dentro. Perfeito. Venha buscar esses caras aqui. Só que vai dar pra colocar todo mundo, né? Mesma questão. Deu. Deu. Ah, vocês vêm pra cá. Aparentemente passou 3K aqui, né? De exército. Dá pra parar isso aí? Passou, passou muito. Um, dois, três, quatro. Ó o caramba. 30K vem pra cá. Vou ser que eu tenho 4K. Faltam 5 infantarias normais. Vou parar de construir em Shizou. Vou construir aqui. Hanzhou. Taizou. Shaoxin. Zenji. Jinan. Ok. Zenjiang. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. E uma cavalaria, certo? Nessa cavalaria nós podemos pedir de Hanzhou. Pronto. Acho que isso tá ok. É mais 30K. E por enquanto ele sou. Em segundo colocado. Como é que você tá? Qual a sua pontuação? 137 de score. Esse cara vai manter mais exércitos que eu sempre. Né? Isso é questão. Tem uma coisa que provavelmente se eu declarar guerra nesse cara. Ele é meu aliado por enquanto. Se eu declarar guerra nesse cara. Todos os meus vassalos vão juntos, né? Então talvez seja uma boa primeira guerra pra se travar aqui. Fora que ele não tem tanta moral assim, né? Tem isso. Tem isso. Mas provavelmente eu vou precisar de todo o meu exército aqui. Eu poderia taxar um pouquinho menos esses caras. 32. 65. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu diminuir isso aqui, como é que vai estar o Day Lives de você? Então a gente não tá nem pegando, né? Isso é um problema. 1K de artesão não tá pegando os Day Lives. Isso é um problema bem grande. Então não faz diferença com a quantidade que eu estou taxando vocês. Na verdade, e se eu tirasse isso aqui, na verdade? Isso melhoraria? Isso aqui melhoraria. Mas eu perco muito dinheiro com isso. Perco muito dinheiro com isso. Modelo de colônia, ok. É, na verdade nem tá ajudando tanto. Simplesmente eu não tenho acesso às coisas, né? Simplesmente eu não tenho acesso às coisas. Simplesmente eu vou voltar a taxar esses caras aqui. Ok. Vou voltar a ter uma economia crescendo aqui, galera. Pelo menos gerando renda, né? Pelo menos gerando renda a nossa economia está. Ok. Cara, como eu sinto falta dos templates do Europa Universalis 4. Como eu estou sentindo falta dos templates do Europa Universalis 4. Mano. Você vai pra cá. Quem que é? Você? Sian quer se aliar a mim. Sian, você... Você não é aliado de ninguém. Você aparentemente não tem clãs em ninguém. Ok. Pode ser. Vamos nos aliar, hein? É nóis. Tamo junto. Falando então junto e Coreia. E aí? Tudo bem? Cruise Relations. Sabe como é que é, né? Amizade. Vamos continuar construindo exército, galera. Importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma cavalaria. Construir exército sempre aqui, né? A gente tem que passar o número de exército desse cara aqui. Esse cara tem bastante. É igual eu disse. Não tem tanto problema assim, porque... Não sou só eu. Não é só a minha força que conta. Por exemplo, a força desse cara aqui conta. Ele é quarto colocado. A força desse cara aqui conta. Ele é nono colocado. Que isso? Whatever. Manchu conta. Manchu não tá tão bem assim. A Mongolia também conta. Também não tá tão bem. A gente tá quase pegando nossa primeira política, galera. Quase lá. Quase passou na primeira reforma. Agora, essa questão. Eu vou querer isso aqui. Isso aqui me dá organização que não é ruim, mas isso aqui libera rifles, né? Eu acho que rifles faz muita diferença. Progress, civilização, landing units e research points. Isso aqui faz muita diferença. Não dá pra ficar sem pegar isso aqui, não. Cadê os outros exércitos? Não é possível que eu criei errado agora. Não é possível. Não faz sentido. Assim, não faz sentido. Sério. Não faz. Estou pensando. Eu realmente deveria conquistar essa região aqui primeiro. É a região mais difícil de conquistar. Poderia usar os outros vassalos pra conquistar isso aqui primeiro. Ao invés de usar esse cara pra conquistar os outros. Eu acho que isso faz sentido. Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Colocar 30k aqui em cada um desses tiles. Faltou esse tile aqui, né? Vamos usar nossos navios. que deveriam estar juntos. Vou pegar esses caras aqui. Esse exército aqui eu tô achando que eu vou deixar aqui pra defender essa região. Olha a quantidade de exército que o Japão já tem. Uau, Japão. Qual que é a sua força militar? 41 pontos só. Uau. Confesso. Que deu uma assustada, hein? Vou deixar você aqui enxagar, hein? Pra ser mais rápido. Pra chegar lá na... Onde eu preciso de vocês. Pega esses caras aqui também. Podem vir pra cá. Vamos ver se é uma batalha e tanto, galera. Entra aí. Você venha pra Hangzhou, eu acho. Esses caras de andarem, eles estão... Estão tendo atrito. Uau. E... Vem pegar o restante aqui. O que é? Além disso, eu quero começar... Bom, eu já tô com estoque no máximo pra eles. Vamos pagar um pouquinho mais pra soldados. Não seja uma má ideia. Nesse meio tempo aqui. Ainda mais pra ter oficiais, coisas desse tipo. Não que eu não... Tá faltando vários oficiais aqui, né, galera? Tá feio o negócio. Tá em cruise relations. Perfeito. Porém, daqui a pouco vai gostar de mim, espero eu. Será que em algum momento ele vai... Aceitar uma aliança comigo? They will not accept. Enquanto eu tiver core seu, você não vai aceitar, né? Ok. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Você vem pra cá. Na verdade, pra cá. Porque eu penso em atacar primeiro essa região aqui. Perder isso aqui. Bom, eu tenho 30k pra cada 30k deles? Não é verdade. Posso atacar esses dois aqui, esses dois aqui, esses dois aqui. Esse e esse aqui. Esse aqui tá sozinho e tá contra dois. Que isso? Aliança de Luan Guarero. Não, não quero aliança com qualquer um. Ok. Posso passar minhas reformas. Eu quero muito essa. Essa aqui é 8.520 pontos. Isso faz sentido, né? Por isso que ela é mais cara. Eu vou esperar, galera. Eu vou esperar porque vale a pena. E falando nisso, tá? Falando nisso. Vamos aqui em Beijing. Eu quero... Eu quero dar uma olhada. Na verdade, vamos aqui em população. Eu quero dar uma olhada como que tá o clergyman aqui. Tá em 2.6. Eu posso deixar subir até uns 3%. Mas repara que a gente já tá produzindo quase 3 pontos de Ruse Search Points. Quase 3. Ah, esse cara aqui tá ok, hein? Eu... Eu vou deixar esse exército aqui. Eu não vou tirar, não. Eu realmente tô com medo do Japão atacar. 30. 30. 20 aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Provavelmente ele tem mais exército pra ele. Não vale a pena, não. Nós vamos construir alguns exércitos de infantaria. E vai ser bem melhor. Eu não me lembro o que que gasta pra construir infantaria. Deixa eu ver se já dá pra olhar. Não dá, né? Não dá. Você gasta lã. Você eu não tenho certeza do que se gasta. Porque senão eu já ia estocar isso. Eu já ia estocar isso. Quer saber, galera? Nosso tempo já deu. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu vou dar uma olhada no Wiki. O que que se precisa. Eu vou estocar a quantidade de material suficiente pra produzir pelo menos, sei lá. Um exército 90k de infantaria, tá? A gente vai fazer pura infantaria. Porque a infantaria vai ser bem forte nesse início pra combates, né? E esses outros exércitos aqui, eles vão ficar basicamente pra siege e responder ataques. Coisas desse tipo. Mas assim que nós fizermos isso, eu tiver meu exército. Eu vou atacar Guanxi por dois motivos. Primeiro, eu vou conquistar versus points por isso. Segundo, eu vou conquistar meus cores por isso. Significa que eu vou ganhar mais prestígio ainda. Terceiro, porque ele é meu vassalo mais forte. Eu quero usar os meus vassalos mais fracos pra conseguir derrubar ele, tá? Eu poderia usar ele pra derrubar os outros vassalos, enquanto eu fico mais forte. Mas eu acho que no início eu prefiro fazer dessa forma que eu estou dizendo. Acho que vai ser um pouco melhor. Meu nome é o Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.